Oi, gente! Eu sou a Nayara e hoje eu vou contar uma história muito chata para vocês. Eu acho que vocês vão ficar chateados como eu fiquei, mas vamos lá. A pesquisadora Julia Guterres Cirino, vocês sabem que no meu laboratório a gente estuda o mesmo livro, e cada um pesquisa um assunto que lhe interessa mais, que lhe goste mais. E a Julia ficou com esse capítulo. Eu leio todos, obviamente, eu leio o livro inteiro porque eu sou coordenadora e preciso corrigir também as percepções desses pesquisadores e preciso escrever junto com eles. Enfim, então eu acabo lendo tudo e estudando tudo. Mas, enfim, é só para dizer que essa parte ficou com a pesquisadora Julia Guterres Cirino, que é o amor de pessoa. Então, do que se trata o assunto de hoje? Se trata do naturalismo de fé. Durante muito tempo nós acreditamos que não existia arte naturalista na Yorubalândia. E isso é uma grande mentira. E por que nós acreditávamos no uso? Durante um tempo, pesquisadores... Acho que não faz muito sentido dizer ou lembrá-los aqui agora. Mas pesquisadores europeus acreditavam que as imagens naturalistas que eles encontraram em lei e fé eram heranças, vejam bem, eram heranças de uma civilização, eles chamam o tempo inteiro de civilização, traços civilizatórios dos europeus que estiveram, principalmente europeus católicos, que estiveram em missão, em lei e fé, e ensinaram para os yorubais as técnicas naturalistas. Inclusive, a escultura de Holocum foi chamada de Poseidon por um desses pesquisadores, e que tinha orgulho de ter descoberto a herança ocidental no continente africano, ou seja, na Yorubalândia. Então, durante muito tempo, acreditou-se que todas as obras naturalistas de lei e fé, ou da Yorubalândia, de modo geral, eram heranças de missionários europeus que deixaram essa técnica para a Yorubalândia. Mas, enfim, nós hoje já pesquisamos outras coisas e sabemos que isso é só etnocentrismo, e que não admitiam, não admitiam de forma nenhuma a grande capacidade, a grande criatividade, e o teor, o altíssimo teor, o altíssimo teor, riquíssimo desse povo Yorubá, de produzir obras maravilhosas e incríveis, tanto quanto as europeias ou as asiáticas, né? Porque eles também acreditam que algum povo asiático deixou essa herança para eles, ou seja, todo mundo passou por lá e deixou uma herança escultórica, mas de jeito nenhum os Yorubais seriam capazes de produzir obras naturalistas. Então, a partir de hoje, nós vamos esquecer essas histórias de que os Yorubais não têm a arte naturalista. Nós temos, e não é herança de outros povos. Nós construímos essa herança, tá bom? Então, eu vou ler para vocês os motivos pelos quais nós construímos obras naturalistas, né? E vou dar três nomes para vocês, porque são, na verdade, três motivos pelos quais nós construímos obras naturalistas e que não têm nada a ver com heranças de outras civilizações. Eles se acham civilizados, então, né? Então, deixa eu ler para não perder nada, tá? Vamos lá do começo. Então, eu estava lendo agora um pouco e eu tirei aqui. Vamos lá. Os três motivos pelos quais os Yorubais faziam obras naturalistas, né? A primeira é o Acó Gráfico Achá, né? Que o Acó Gráfico Achá diz respeito à imagem idealizada e reconstruída do falecido sobre a luz mais positiva e, muitas vezes, lisonjeira. Ou seja, eles queriam fazer uma homenagem ao falecido e essa homenagem precisava ser o mais parecida possível com essa pessoa que faleceu. Ou seja, até o tamanho da cabeça, às vezes, era o mesmo, o tamanho da cabeça do falecido. Olhos, traços, né? Que ele tinha, então, uma das três é essa, né? Agora, nós vamos para a segunda. Vamos lá. Que tem o Axé Gráfico Achá. É o segundo motivo. Que refere-se a direcionar e ativar o Axé, né? A autoridade ou poder de uma pessoa, animal ou coisa, por meio de seu oriqui visual. Ou seja, eu ainda não contei para vocês o que é um oriqui visual, mas é basicamente a honra ou o elogio ou a característica de uma pessoa materializado, né? Então, esse Axé Gráfico Achá, ele precisava descrever exatamente o oriqui dessa pessoa, ou seja, a característica, o caráter dessa pessoa. Então, quanto mais natural, mais naturalista isso fosse, né? Mais parecido isso fosse com a pessoa, melhor, ok? Então, nós vamos ao terceiro e último. Que é o EPEGRAFIA ACHÁ. Que o EPEGRAFIA ACHÁ é intransigentemente mimético. Nenhuma característica pessoal e distintiva é poupada. Especialmente manchas e imperfeição. Ou seja, bem naturalista, né? Sem maquiagem. EPEGRAFIA ACHÁ expõe-se o assunto da maneira mais desconfortável. Nesse sentido, é o próprio oposto do ACOGRÁFIA ACHÁ, que reconstrói a imagem do seu sujeito e o idealiza, né? Então, nesse EPEGRAFIA ACHÁ, eles reconstrói até as características ruins das pessoas, né? Se a pessoa tinha uma doença no corpo, essa doença no corpo, ela também era esculpida. E outra coisa também que levou os europeus a acharem que não existia um naturalismo originário na Yorubalândia, foi que muitas dessas imagens foram feitas em bronze, né? E eles não acreditavam que os Yorubais eram capazes de produzir algo tão naturalista e ainda por cima em bronze. Mas, algumas dessas imagens, e isso é um assunto longo, eu não vou tratar aqui agora, porque ela foi feita e desfeita pelo historiador Yorubá Honja Byandu, então é um assunto longo, eu não vou tratar agora. Mas, muitas dessas imagens eram feitas para pessoas importantes. Então, além de parecer muito com essas pessoas, elas precisavam ser feitas no material durável, né? Porque o poder, a influência, o axé dessa pessoa deveria durar para sempre, ok? Então, nós estamos aqui desmentindo, junto com Roland Yorubalândia e a nossa pesquisadora, Júlia Buterri Cirino, que existe naturalismo em Ileifé, que existe naturalismo na Yorubalândia e existem os porquês, por que nós produzíamos naturalismo. E isso antes da chegada dos europeus, porque quando esses europeus chegaram lá, essas imagens já estavam lá, já estavam feitas. Então, eles encontraram essas imagens e disseram, ah, há muitos anos atrás, tiveram aqui em missões católicas, em missões cristãs, é melhor dizer isso, em missões cristãs, e esses cristões ensinaram eles a fazer imagens naturalistas e em bronze. Não, essas imagens já eram feitas pelos motivos que eu acabei de ler aqui para vocês, ok? Muito antes e sem influência nenhuma da civilização europeia. E é engraçado fazer entre aspas, porque o próprio autor do livro, Roland Yorubaldu, escreve sempre entre aspas, para que a gente pense e repense sobre isso, ok? Então, hoje é isso. Eu espero que vocês entendam que esse assunto é extenso e que eu diminuí aqui, né? E entendamos de uma vez por outra que existe arte naturalista na Yorubalândia sem influência de outras civilizações. E aí eu falo em aspas porque o Roland gosta de fazer isso e eu acho pertinente, ok? Como eu disse, eu sou a Zayara e até a próxima!